Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E eu tô aqui falando um pouquinho com a Ivara aqui, qual será o futuro do Warframe, gente? Veio até no Con aí, com umas coisas interessantes, mas eu pensei no seguinte Bom, a gente vai ter aí, não falou assim a data, mas a gente vai ter aí um futuro Onde o celular, o computador, os consoles vão poder jogar junto Então eu acho que provavelmente vai ter aí, eu acho, né, é só uma sugestão, um pensamento Que a gente vai ter aí alguns servidores pra jogar junto Agora, eu queria a sua opinião, o que você acha sobre o futuro do Warframe? Conte-se em 2012, o ano que vem vão ser 10 anos 10 anos de um jogo que é grátis e continua ativa Aí uma empresa foi, comprou, né, a T7 comprou, aí Warframe Aí veio a evolução A gente recebeu aí uma atualização enorme E o jogo agora veio com essa novidade extraordinária O que você acha? Deixa a sua opinião aqui Que, você acha que esse jogo vai ter mais 10 anos ainda? Será que é possível um jogo durar 20 anos? Rapaz, porque assim, eu pego em consideração outros jogos Que eu já jogo há muito tempo atrás, né, tipo Diablo, lançou em 2012 Continuou jogando O ano que vem, né, 2022, caraca, vai ser 10 anos do Diablo E o Warframe também, ele tá perto do Warframe também, hein Daqui a pouquinho o Warframe tá aí com seus 10 anos já, o ano que vem Será que eles vão durar mais 10 anos? Porque, quer ou não, tá tendo uma evolução enorme, rapaz Mais do que eu imaginava Bom, vai ser um vídeo curto, eu queria a sua opinião aqui É quase um shotzinho, né Agora, o que você acha aí dessas novidades que vieram do Warframe? E você acha que esse jogo aqui vai ter muitos anos ainda pela frente? Porque, quando eles fizeram aí A última live aí, né, do Warframe Foi 500 mil pessoas Né, 15 mil pessoas olharam ali O que tá acontecendo aqui? Então, tem jogador Tem jogador Tem jogador Porque teve 15 mil pessoas ali Metade acho que era player, outra metade curioso Não sei, tá? Mas que esse jogo que promete ter um Eu acho que Que vai ter uma luz aí no final do túnel, hein Quem sabe Hein? Porque se eles Imagina só O que falta nesse jogo? Pelo que as pessoas falam pra mim, né Que eles gostariam de ter PVP Vai vendo Se você tem celular PC e console jogando junto Se você traz um PVP pra esse jogo Aí se você traz Os servidores Pra ter o mundo mais aberto Imagina Aí você traz uma coisa mais ampla ainda Digamos, você traz aí Uma raid pra jogar 10 20 players junto Já pensou, gente? Que poderia vir? Quem sabe A Dea não escuta a gente Escuta os players Hum? Bom Se eu sempre deixar aqui A opinião que você achou aí Da Tenocon Tá? E que você acha que vem pela frente Aí no futuro Lógico, vai ter muita gente Muito mais antenada do que eu No próprio jogo, tá? Mas você que for mais técnico Que entendeu um pouquinho mais Dessa parte Como que funcionaria, né? Um console Jogar com PC Jogar com Um celular Tudo ao mesmo tempo Sem dar Sem travar Sem dar lag Nada Como que funcionaria isso? Hum... Bom, gente Deixa aqui embaixo nos comentários Mais uma opinião aqui Tá? E é interessante E lembrando, gente Eu tô fazendo live na Twitch Cola 10 da manhãzinha ali 10 da manhã Até as 2 da tarde E a gente vai trazer uma novidade Na live Que você nem imagina Fala o seguinte, né? Depois desses 4 anos Que eu também na Rede Globo, né? Se você acha que a cachorra tá aqui Rapaz, pensa Então Se prepara Que vai vir uma coisinha Pra live Nessa semana aqui Eu não sei se eu prometo Mas com certeza Semana que vem, vem Mas se prepara A gente vai abalar Chacoalhar A Twitch Eu te garanto Que depois que a gente fizer isso daqui A gente vai mudar os rumos Dos jogos online De alguma maneira Não mudar assim A gente vai, digamos Vai traçar alguma Uma coisa mais feliz O Ticari se vai ficar mais alegre Se vai gostar É uma coisa interessante Você vai gostar Fala, gente Deixa o like no vídeo aqui E depois Quem quiser participar da live aí Amanhã 10 da manhã Eu vou estar na livezinha lá Jogando aí Um pouquinho do Warframe Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Deixa o like Das 10 até as 2 Bom, pode almoçar E trocar ideia comigo Falou? Um abraço Tchau Deixa o like